Olá pessoal, muito boa tarde! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Ascona. Eu sou a Duny e estamos abrindo a semana com um vídeo de kit tamanho único menina. E nesse vídeo você vai encontrar vários kits de peças avulsas. Tem opções de lenha inflanelada, de blusa de moletom, tem bora infantil. Temos opção de kit de vestido e vamos ter alguns também de conjuntos. Acompanhe para você comprar com a gente. Lembrando que esses kits estão disponíveis no nosso site. É só acessar ascona.com.br e eu sempre deixo para vocês o código, a referência do kit para você buscar lá no nosso site, tá bom? Vou começar aqui hoje, a mesa está cheia. Começar com um kit tamanho único com seis leggings flaneladas por R$105,00. Todas elas são da Elian. Aqui está a referência do kit e ele contém tanto peças lisas quanto peças estampadas, tá? Aí a gente tem essas opções. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar somente os de menina e na sequência a gente mostra os de menino, tá? Então um kitzinho com seis peças, numeração 1. Seis leggings, tá? Aí ó, já vou deixar com vocês, deixa aqui para eu botar. Com sugestão, quem quiser fazer um kitzinho meio estação, leva o kit tamanho único de calça, legging. E leva também as blusinhas, tá? As blusinhas estão saindo R$120,00, são seis blusas, diversas marcas, tá? Aqui então, essas são tamanho 1. Eu vou deixar aqui para quem compra tamanho 1 já tirar foto do código para pedir pelo site. Se você tiver dificuldade de encontrar, pode pedir para a gente que a gente auxilia também lá no suporte do WhatsApp, tá? E olha quanta blusa linda. Todas essas blusinhas vão no kit. Lembrando que os kits, eles têm um desconto diferenciado e não trocam, tá, pessoal? Então se você estiver levando para uso e está em dúvida do tamanho, eu sugiro sempre pegar um tamanho maior porque daí não corre risco de perder, tá certo? Então está aí para vocês. Esse daqui é o tamanho 1, tá? Aqui está a referência desse kit, ó. Lembrando que se você for de São Paulo, acima de R$99,00 em compras, o frete é de R$10,00, tá bom? Levando esses kits de tamanho único, ó. Aí a gente tem as leggings também aqui no tamanho 2 por R$102,00, tá? Aqui está a referência do kit, já printa aí para você pedir o seu. E a mesma coisa, tem opções lisas e estampadas, tá? Meio a meio para vocês, então combina com bastante coisa e o melhor é que não vai peça repetida, tá? Ó, a gente está mostrando aqui, então ainda no kit restou um de bolinha, esse com estampado com vermelho e tem uma peça preta aqui, então não repete peça, tá? Para você que é revendedor também e quer aproveitar para comprar e repor estoque, é uma ótima pedida porque não repete pecinhas, tá? Aí, ó, as blusinhas no tamanho 2, R$120,00, aqui está a referência do kit. Levando as blusas aí, a gente abriu o tamanho 1, tá? Mas eles todos vêm com modelos bem similares, variam as cores, os tamanhos, ó. Então essa daqui, inclusive, ó, é exatamente igual essa que a Jailza colocou, tá? E esse aqui vale para o 1, para o 2 e para o 3, tá? Então vou deixar aqui para vocês, ó, a referência do tamanho 2, tá bom? R$120,00, seis blusas no tamanho 2 e no tamanho 3, R$120,00 também. Aqui está a referência do kit, mesmo as marcas, mesmo a qualidade que vocês já conhecem, tá? E aí o kit de tamanho único de calças no tamanho 3, está saindo R$105,00, todas elas da Elian. Aqui está a referência do kit para você que quiser pedir online. Lembrando que a gente está fazendo atendimento somente online. Eu tenho um recado muito importante para dar para vocês, que até esqueci de falar no início do vídeo. É que a partir de sexta-feira, do dia 26, essa sexta-feira, até o dia 4 de abril nós não teremos atendimento. Porque a gente teve alguns feriados antecipados aqui em São Paulo. Então não teremos atendimento no WhatsApp ou telefônico, tá? Se vocês quiserem fazer os pedidos de vocês pelo site, pode efetuar normalmente. Os despachos vão ser feitos a partir do dia 5 de abril, tá? E quem quiser pedir, estiver necessitando de mercadoria ou de roupa, aproveite para pedir essa semana até quarta-feira para a gente poder despachar na quinta-feira. Porque se não for despachado até o dia 25, só será despachado então no dia 5 de abril. Então atente-se a essa data. Existem alguns estados, algumas cidades que vão aplicar essas regras. E aqui na cidade de São Paulo a gente está sob esse regulamento. Então na sexta-feira, dia 26, até o dia 4, que é domingo, a gente não vai ter nenhum tipo de atendimento. E aí a gente retorna no dia 5, tá ok? Vamos lá então continuar. Aqui a referência do kit de tamanho 3, 6 leggings planeladas. para vocês pedirem. Super lindas as peças, tá? 4, 6 e 8 também tem. Tem as blusinhas desse tamanho? 4, 6 e 8 também tem, tá? Está saindo R$138,00 no tamanho 4, tá bom? Aqui está a referência do kit para vocês, certo? Para comprar é só acessar o nosso site ascona.com.br. E olha as blusinhas no tamanho 4 para combinar. Aqui, ó, 6 blusinhas no tamanho 4 por R$129,00. Olha só, várias marcas. Deixa aqui do lado que eu já mostro de novo. Ó, só para vocês verem aí, quem gosta das combinações, ó, de meia estação, fica super lindo. Olha essa daqui, foram feitas uma para a outra. Olha que graça, gente. Para vocês verem como as peças combinam. Então, dá para fazer várias combinações aí, utilizando as peças que vêm no kit, tá? Eu estou mostrando algumas das que a gente abriu para vocês. Olha só. Então, vai com tudo, tá? Aqui está a foto do kit de blusas. R$129,00 no tamanho 4,00. Já printa aí a referência. E as leggings no tamanho 4,00 por R$138,00, tá certo? Continuando agora, no tamanho 6,00, aqui a referência. Está saindo R$138,00 também. A referência aqui para vocês. E as blusinhas estão saindo R$129,00 também. São as mesmas blusas que a gente mostrou anteriormente, tá? Para o tamanho 6. Aí, as leggings, algumas delas aqui para vocês conferirem as estampas. No tamanho 8,00 também sai R$129,00. São seis blusas no tamanho 8. Aqui está a referência do kit, tá? E as leggings, R$123,60,00 com seis leggings no tamanho 8,00, tá certo? Aqui, então, algumas das peças. Todas elas vêm flaneladinhas. Ou seja, de inverno, aquelas leggings mais grossinhas, tá bom? Aí, gente, vou começar a mostrar o juvenil. A gente tem a opção de blusinhas, tá? Esse kit aqui, ó, todos esses, na verdade, eles vêm com cinco blusas e um cardigan. A gente tem no 10, no 12 e no 14, tá? Eles estão saindo R$177,00. Aqui está a referência do kit. A Jaius abriu o tamanho 12 para a gente ver, ó. E ele vem com esse cardigan super fofo de malha, tá? Ele é todo cheio de botõezinhos e ele é todo de glitter, assim como vocês podem ver. É, olha só. E aí, a gente tem as blusinhas também que vão no kit, tá? Essas aqui são peças que vão nesses três kits aí para vocês. Por enquanto, não temos ainda as leggings no juvenil, tá? As mesmas que a gente mostrou até o tamanho 8, mas tem as blusinhas. Estão saindo, então, R$177,00, cinco blusas e um cardigan. Aqui é o tamanho 12. Aqui é a referência do tamanho 10, tá bom? E aqui a referência do tamanho 14. A gente vai ter calça de moletom ali para vocês. Tem a juvenil ali? Tem. Traz a alça lá para mim, para botar no meio aqui, para já deixar, ligar uma coisa com a outra. A Jailza já vai trazer as calças aqui para a gente mostrar? Não é essa daí, Jailza, na ponta? É. Ah, tá. Vai pegando ali, eu já... Eu pus aqui. Ó, as calças no juvenil, a gente tem as calças com punho, tá? Essa referência, ela é unissex. Então, dá para você levar tranquilo aí. Essas aqui, no caso, elas têm opções de cores femininas. Por isso que a gente está mostrando no vídeo de menina para vocês, tá? Então, ó, vem a pink, a azul e a cinza, tá? Elas estão saindo, ó, R$213,00. Todas são malve. Calça de moletom com punho. Essa aqui é a referência. Essas aqui são tamanho 12. E as calças a gente tem, ó, no 14 também. Tira print se seu tamanho for o 14. Aí a gente tem o 16, tá? E esse daí é o 18? Não. Peraí. Você bagunçou. Baguncei mesmo. Falta o 10 ou é o 18? Esse é o 12. Esse também é 12. Então, peguei dois 12. Peraí que a Jéssica já vai olhar ali para ver se tem... Eu acho que é até o 18. É até o 18. Eu acho que não vem a 10, vem a 18, tá? Essa daqui é a referência do tamanho 16. E já, já a gente traz para vocês no tamanho 18, tá bom? A gente vai pegar lá dentro para mostrar para vocês. Então, essas calças, ele contém seis calças, tá? Por 213 reais. Aqui está a referência da calça para vocês. E elas vêm todas assim, ó, com punhozinho. E elas são todas flaneladinhas também, tá bom? Bem quentinhas aí para vocês. Eu vou continuar mostrando aqui. Achou? Ó, essa daqui é tamanho 18, tá? Aqui está a referência do kit. Então, para quem for comprar no tamanho 18, tá certo? Agora sim, mostramos tudo, ó. Vestidinhos no tamanho único temos também. Inclusive, com esse super apaixonante aqui que vocês adoram. Seis vestidos no tamanho 1 por 177 reais, tá? Seis peças da Eliane. Aqui está a referência do kit. Eu vou mostrar as peças e elas valem tanto para o 1 quanto para o 2 e também o 3, tá? Então, vai esses modelinhos de vestido. A maioria deles é felpado, flaneladinho. Vestidos para inverno, tá? Então, todos esses três que eu mostrei, eles têm flanela. Então, no tamanho 1, aqui está o código para você já pedir o seu. A gente tem aqui tamanho 2, tá? A referência para você pedir. E no tamanho 3, a referência dos vestidos, tá bom? 4, 6 e 8 também chegou. Estão saindo 198 reais. Seis vestidos no tamanho 4. Aqui está a referência do kit, tá bom? E aí, ó, vocês vão ver os modelinhos que tem. Esse daqui é meia estação, tá? Aí, a gente tem o de unicórnio com a bolsinha. Todos esses modelinhos também vão estar nos tamanhos 4, 6 e 8, tá bom? Aqui, então, a referência do kit. Para vocês, no tamanho 4, 198 reais. Aí, a gente tem ele no tamanho 6. A referência também. E no tamanho 8, mesma coisa com a referência aí para vocês, tá? Para a gente concluir aqui de inverno, vou mostrar para vocês kit de tamanho único juvenil que chegou novidade. Esse da Elian, com seis conjuntos, tamanho 10. Aliás, é Elian e Malve, tá? Tá aqui a referência. E sai 372, contém seis conjuntos, tá bom? Olha só as peças. E essas peças, elas valem para os três tamanhos que eu vou mostrar. 10, 12 e 14, tá? Então, ó, a gente tem aqui algumas peças. Esse conjunto Malve. Tem a opção de conjunto Mia e Estação também, como esse. Que tanto a Legue, quanto a blusa são de Cotton. E a gente tem com o moletom aberto, com zíper, tá? Calça de moletom também, ó. Tem o punhozinho e ela é forradinha, tá? Então, aqui o tamanho 10, para vocês com a referência. Tá? Seis conjuntos no 10. Esse daqui é o 12, certo? Já tira print aí. Porque esses vieram pouca quantidade e juvenil é bem rapidinho para acabar, tá, pessoal? E o tamanho 14 também com o código aí para vocês, tá? Aí, para a gente finalizar, eu tenho os kits de bode que chegaram. A gente tem duas opções. Depois eu mostro esse daí, tá? A gente tem tamanho P, M e G para as mamães aí de primeira viagem que estão precisando de bodes. Essas aqui, a gente vai mostrar para vocês, são opções femininas, tá? O kit vem com cinco bodes. Aqui está a referência. E sai R$ 62,50. Um preço incrível, tá? Então, essa aqui é a referência do tamanho P. Eu já vou deixar vocês tirarem a foto da referência. Aí eu mostro para vocês, tá? Tamanho M e o tamanho G. Todos eles, então, são cinco bodes por R$ 62,50 e vem com coresinhas variadas, tá? Então, esse daqui vem com vermelho, branco, amarelinho, cinza e o pink, tá? Eu já deixei a referência aí para vocês. Agora eu vou mostrar no tamanho 1. São cinco bodes por R$ 72,50. Deixa eu dar um jeitinho aqui para mostrar a referência, ó. Tá? R$ 72,50. Tamanho 2, agora. E o tamanho 3. Essas referências são para as meninas, tá? Olha só. Então, algumas das cores que vão nesse kit, tá bom? Olha só. E geralmente vai o branquinho também, tá? Todos esses kits, eles vão estar disponíveis no nosso site, que é o ascona.com.br. E já, já, a gente está de volta trazendo para vocês os kits de tamanho único menino de peças a bolsas. Tem vários lançamentos super legais. Fiquem com a gente e acompanhem. Um beijo. Fiquem com a gente. Fiquem com a gente. Tchau, tchau. Tchau.